Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este macacão aqui. Nem tenho o que falar, né? Olha que graça que ficou! Ele tem esse recorte aqui na frente transpassado. Eu vou virar para vocês verem as costas. Ele é muito simples de fazer, não precisa de nenhum tipo de abotoamento. A gente usou este tecido maravilhoso. É um ponto Roma que eu recebi lá do Saia de Saia. Tem outras cores. Eu vou deixar o link se você quiser adquirir aqui embaixo no box de informação. É muito simples de fazer com este tecido por ele esticar. Então, se você quiser aprender a fazer este macacão, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é o macacão. Vocês me pediram muito para trazer então o modelo de macacão. Eu vou colocando aqui o molde no meu tecido e vou cortando. No molde está sempre explicando quantas vezes você corta de cada parte. Mas você vai cortar duas vezes as costas, duas vezes a frente, duas vezes o fundo do bolso e duas vezes a parte de cima do bolso. E aí, as partes do macacão de cima, eu vou falando conforme eu vou cortando aqui para vocês. Mas a parte das costas é duas vezes na dobra do tecido e a parte da frente são quatro vezes porque não é na dobra do tecido. Vou, para quem não tem prática, pego de geofaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta. E aí, você pode cortar. Se você já tem prática, já pode cortar direto aí, deixando a margem de costura a olho mesmo, ok? Vou cortar tudo, vou passar carbono em tudo e aí eu volto para a gente começar a montar aqui o nosso macacão. E aí, você pode cortar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto